Se você dizer que é esse seu filho na mão Saiba que sou eu me provo a crescer Só privilegiados, tenho um filho que é seu Eu faço apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento diante musical Em mesmo momento em todo eu vou aumentar Que isso é faça nova, que isso é muito natural Porque você não sabe nem sei que presente De que você está afinado, você também tem um coração Fotografa e você na minha fórax Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderia parar assim no meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esquecer o principal Que não pede todos desafinados No fundo do peito verticalado Que não pede todos desafinados Você também vai ter um coração Que não pede todos desafinados 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 Que isso é faça nova, que isso é muito natural Porque você não sabe nem sei que presente De que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha folha e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderia falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que não pede todos desafinados No fundo do peito bate calado Que não pede todos desafinados Também bate um coração Que não pede todos desafinados Também bate um coração Que não pede todos desafinados